Começamos com a única equipa canadiana a vencer na última ronda da NHL, os Toronto Maple Leafs. O jogo só foi decidido no prolongamento, depois de Maren e John Tavares terem feito os dois primeiros golos do encontro. Nylander marcou no power play aos 3 minutos e 43 segundos do prolongamento e deu o triunfo aos homens de Toronto frente ao Tampa Bay Lightning. Seguimos para a capital do Canadá, onde os Ottawa Senators foram goleados em casa por 5 a 1 frente aos Vegans Golden Knights. Tecachouque fez o golo de honra, quando os forasteiros venciam por 3 a 0. Jonathan Marchessault, um dos tentos apontados, foi o herói do encontro. Viajamos para Montreal, onde os Canadiens foram igualmente acilindrados por uma equipa dos Estados Unidos, os New York Islanders. Os canadianos estiveram a perder por 5 a 0, quando Suzuki e Toffoli atiraram a contar. Do conjunto visitante Brock Nelson, fez o 6-2 final. Nossa viagem termina na província de Alberta, onde os Calgary Flames podem queixar-se da sorte. Os canadianos perderam no prolongamento, depois de Zadorov ter empatado o jogo a 3 no tempo regulamentar com os Dallas Stars, Jamie Benn deu o triunfo à turma dos Estados Unidos.